Vou tomar a mão de Deus, vou morrer pra mim mesmo, vou deixar tudo pra trás, vou seguir Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome-a. Sua cruz e siga-me, quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, quem perder sua vida por minha causa vai achá-la. Vou tomar a minha cruz e morrer pra mim mesmo, vou deixar tudo pra trás e te seguir. Sei que eu irei passar pelo amor e pela aflição, mas não vou olhar atrás nem desistir. Vou tomar a minha cruz, eu vou morrer pra mim mesmo, Jesus. Jesus, 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 vou te seguir. Você pode cantar, Jesus. Jesus, 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 vou te seguir. Cantar, Jesus, 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 vou te seguir. Vou tomar a minha cruz e morrer pra mim mesmo, vou deixar tudo pra trás e te seguir. Sei que eu irei passar pela dor e pela aflição, mas não vou olhar atrás nem desistir. Vou tomar a minha cruz e morrer pra mim mesmo, vou deixar tudo pra trás e te seguir. Eu sei, sei que eu irei passar, mas não vou olhar atrás nem desistir. 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 Ah, bem, 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 bem.